Tenho as mãos atadas ao redor Você que me retire desse poço Eu sei que ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua Na verdade é toda nua E ninguém vê Eu tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Eu frio meus momentos, jogo fora sentimentos Sem querer O que eu quero é me livrar Eu acho que não sei, não sei, não sei querer A qualquer hora é sempre e agora chora Quero cantar você Vou fazer uma canção, liberte o meu pensar Aperte os cintos pra pousar Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar E amar você Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo era tocar teu corpo Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois Depois do meu corpo eu tenho frio Eu sou um louco, amarrurado e até vazio E me chamam a atenção, mas eu sou louco, é de paixão E você Você que me retire desse poço Eu sei que ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua A verdade é toda nua E ninguém vê Eu tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Reprimo meus momentos Jogo fora os sentimentos sem querer Eu quero é me livrar Eu quero é me livrar De perder Não sei Não sei Não sei querer Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar E amar, simplesmente amar você Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo tocar teu corpo Reprimo meus momentos Jogo fora os sentimentos e depois Depois do meu corpo eu tenho frio Eu sei Sou louco, amarrurado e até vazio